Bem-vindo, torcedor rubro-negro, ao canal. Temos uma notícia envolvendo o Atlético Paranaense, que encaminha a venda de Alex Santana para o Corinthians, confira. Aliás, o interesse do Timão em Alex Santana é antigo. No começo do ano, o clube tentou contratar o jogador e até envolver atletas no negócio, como o Vera. Contudo, o Furacão recusou a proposta e só aceitava abrir conversas. Por uma transferência indefinitiva e por uma boa quantia, algo que o Corinthians decidiu fazer desta vez, a direção do Corinthians segue atrás de reforços, e Alex Santana não deverá ser o último contratado na janela de transferências. As equipes estão na fase de troca de documentos antes de tornar oficial o acordo. Segundo informações, o Timão deve comprar 100% dos direitos econômicos do jogador de 29 anos, o valor do acordo não foi revelado. O volante tem contrato com o Atlético Paranaense. Até julho de 2026, Alex Santana custou cerca de 2,5 milhões de euros, 13 milhões de reais, na cotação da época, ao clube paranaense. Por fim, com a camisa do Atlético Paranaense, o meia de 29 anos, disputou 80 partidas, com 12 gols marcados e duas assistências. Dito isto, voltando a falar sobre o brasileirão, o Atlético Paranaense, não tem muito tempo para lamentar o último revés, contra o São Paulo, até porque, volta a campo, já neste domingo, às 18h30, quando encara o Atlético Goianiense, fora de casa, no estádio Antônio Axioli. Fique ligado, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do furacão.